Quando eu me encontrar com Jesus, o meu Mestre Que alegria nesse dia sentirei Na silestecidade irei habitar Para sempre com Jesus estarei O Senhor já ouviu minha voz Através das minhas orações E agora eu vivo feliz Sinto paz em meu coração É feliz quem encontra Ao lado de Cristo Porque tem um amor fraternal Pelo Pai que ensina O caminho de amor E a certeza de morar lá no céu O Senhor já ouviu minha voz Através das minhas orações E agora eu vivo feliz Sinto paz em meu coração O Senhor já ouviu minha voz Música 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 Música